Quem está a gravar para o YouTube, por isso vamos ver se este corre bem 5 mil de golo Porque faltam uns 50 gems Isso é rápido, é isso Alarv Top tier, foi um espetáculo, obrigado Siga, outra vez este gajo First pick Não há aqui muito, isto é ok Isto é boda bom, isto é fixe Isto é bom Isto é ok, isto é bacana Isto é uma criatura Instant speed com coto de 4 ou mais Ou então vira a criatura algo Não é mau, aquele pack também tem assim nada de muito especial Agora está aqui um Slaying Fire, um Soul Tiny E está aqui isto Já não gosto tanto Mas gosto do Slaying Fire e gosto do Soul Tiny Vermelho e branco Vão muito bem, branco e azul Esta é a única carta azul, pura azul do pack Que eu tenho sempre Na minha cabeça Que Mere fogo dos secret keepers Devemos para o Slaying Fire É melhor cara Oh, outro Sun Outro Soul Tiny Não é nada mal Kendrick's transformation também é fixe Climb the firstborn Não é nada, nada mal Principalmente se nós formos para um deck agressivo branco e vermelho de knights Está aqui o Night Fish Está aqui o Night Fish mas é preto Também está aqui isto É mas acho que um claim da firstborn Tentar fazer coisas porcas Ah Isto é bom Isto também Já temos de chegar com as duas primeiras Isto é muito fixe também Ambas as metades são me Vamos para um Night Solid ou então para este gajo Para um Night mais Solid Não é o Neumanns Ganha mais uma agir E trempe Não é o Neumanns Isto é fixe mas sozinha não faz nada Se calhar preferi o Night mas a curva de 3 já está a ficar alta Não é explicar isto e ver no que é que dá Isto é fixe Isto é esta mãe Isto é esta mãe Estou a fazer Knights Isto é um Warrior? Estava a pensar que estava a fazer Knights Não esqueço Se meter um Barge no outro Knight Eu acho que vou ter destes à vontade E se calhar disto também Isto é fixe Isto ganha jogos E vamos para o Sideworth Ok Knights está aqui E um Scorching Fire E outro Knightfish preto Vamos para Inspiring Veteran Nós estamos nas cores boas Ok este Knight é espectacular Trapped in the tower também Mas eu vou precisar de maneiras de ganhar E este gajo atacar assim é brutal Isto também é muito bom O Merfolk Secret Keeper aqui Mas a nossa estratégia agora é outra Outras criaturas saem mais e mais até final de turno Oh yeah Very nice Outflank ou Arden Vale Paladin Também está aqui um Searing Barrage Acho que vou para o Searing Barrage Alguma desta coisa vai dar a volta Este gajo é capaz de dar a volta Trevio X Que é sempre bom em Knights Vamos dar tirinhos Um Mais um bocadar de facto Do Inca também que eu controlo Eu provavelmente não vou jogar com isto Nem sei se vou jogar com o Red Cap Raiders Logo se vê Ya logo se vê Vamos para o outro Barrage Um Posso ir para este Ou então para um Fling? Não mas para isto É aquele Knight que a gente não quer Mas se calhar temos que jogar Fling é bom com claim de firstborn Trilove Possa Billet Isto também são cartas que dão a volta fácil Ok Está aqui o Outflank que eu queria Aqui não quer nada Sim, meter um marcador não é mal Estes não são propriamente os Knights que eu queria ter Ok Isto Neste deck até está Aparecer mais ou menos Até que está fraquinho Vamos ver se conseguimos alguma coisa boa Isto é fixe Mas aqui 3,2,6,4 O creatures can't attack your weapons Ou catalece Isto é muito fixe Esta também isto ganha jogos Nós não estamos a preto E tipo Vamos jogar o Archie Não febe-se a luxo É uma mini prisão Uh O Venerable Knight é tão bom no meu deck Também é o Glass Casket E o Trapped in the Tower Mas acho que vou mesmo para o Venerable Knight Turna um Knight Que depois incha outros quando morre Scorching Dragonfire Espetacular Prefiro Redcap Millet Ok Estes specs estão a ser fixos Trapped in the Tower Let's go Redcap Raiders Ou Merchant Pode dar a volta Conseguimos ter tido 2 Merfolk de secreto Ok Rimrock Knight Ou Searing Barrage Eu acho que vou preferir o Rimrock Knight Eu queria ter Passei 2 dele Infelizmente Ok Outro Rimrock Knight Ou um Raging Redcap São 2 boas Vou para o Knight Um deste São um destes São duas cartas que eu gosto Duas cartas que eu gosto bastante É que desviras Dá mais 2 mais 2 é muito bom Ah este gajo é puro Oh Merda Ah vamos lá Fia eu não vou picar outro Knight a costume Quase Hehehe Dá aqui mais Knights Uma coisa Se eu não jogar esta tática estúpida Tirar este Hum? Já tens paciência pobs Oh Don't I love Hehehe Ah fiquei com ele Ai Estão aqui muitas cartas Pessoal o que é que a gente quer tirar E não Ui Isto é Isto é muito fixe até Nós queremos estar na ofensiva Mas vai haver vezes Que Nossa oponente Vou jogar bichos enormes Eu não vou jogar 17 terrenos eu acho Dois destes é capaz de ser demais Isto queres é fixe mas eu já tenho 3 Ogres Na curva Tré bichos Tré bichos e parece bom Tch Mas é ok mas não é Knight Vai ser 8-8 Vai ser 8-8 Fazer assim Porque eu tenho aqui tipo este gajo E Onde é que é que é E este É Este gajo também não é humano Aquele não é Knight Ele não vai Não vai enchar com Com o veterano Mas não é uma carta má Na curva de 3 Uma 3-2 Tem a possibilidade de ganhar mais Mais um e trample Não é mau Isto parece-me espetacular Especialmente Contra Branco Mesmo contra bichos pequenos Pagas 1 para cada criatura tem que atacar Isto Tequilha planos Isto é fulido Posso tirar a armadura A armadura é fixe Dá vigilância Vigilância é bom com alto flank E com Righteousness Tem flash Vou retirar o redcap Tiro os dois redcaps e a curva fica bueda estranha Mas fica fixe Não é podia tirar o Jousting dummy E deixar o redcap Mas estou a tirar um dos bichos que interage com ele para meter-o Simplesmente há pouca interação com o gajo Não é que ele não seja bom na mesma Porque eu acho que é bom na mesma Pagas 3 por uma 3-2 não é mal de todo Mas A habilidade dele é o que faz a carta ser melhor O que faz a carta ser jogável E Eu não conseguir Ativá-la de uma maneira de mais Certeira Curva 3 É um bocado merda Mas também O que podemos fazer é na curva 3 espetar um truque Que custe 2 Acho que é isso que vai acontecer Acho que é isso que vai acontecer Mas não temos vermelho Agora temos demasiado vermelho Vamos pensar Eu tenho cartas Tanto duplo branco Como duplo vermelho Não duplo vermelho não tenho Mas tenho duplo vermelho Tenho cartas com adamant vermelho Uma Mas dá mais jeito o duplo branco Até para jogadas Tenho mais truques brancos Vamos chegar com esta mão Vocês tem o Cardboard Live ligado Por isso se quiserem ver as cartas É só meter por cima na Twitch Deixei as terras de Kaladesh Esta montanha por acaso é bonita Mas Eu acho que sim Este ar também é fixe Inspiradora Nós vamos comprar uma terra a seguir Normalmente sempre que eu faço Mulligan por screw Ou a falta de terras E depois me vêem 4 Costuma-me ver mais uma ou duas seguidas Ou vamos comprar Por isso a probabilidade de comprar-me uma terra a seguir É elevadíssima Tendo em conta a experiência que eu tenho tido Isso ou então nunca mais compro terra nenhuma O resto do jogo O meu oponente está a demorar It's taking it sweet time Cyberpunk está quase a sair O meu irmão enviou-me aqui um vídeo a comparar PS4 Pro com gráficos de PC O PC O PC está a correr o quê? Estou aqui a dizer PC mas não me dizem o Não me dizem os specs do PC Talhar dizem nos comentários Eu vou atacar e jogar o Trev e o Che Está lá dizer que tinha mais truques brancos Agora tenho isto que vai-me atrofiar Bem agora eu quero aquele trem Nice Ah Vamos fazer assim Vamos fazer assim Estrebo e o Che é fixe Ao longo do jogo Às vezes dá-se 5 danos O meu oponente deve ter bichos enormes O Trepting da Tower vai ser bom 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 Vai ganhar menos Oups Oups Bem grande Isso me deixa pensar Não, eu joguei-me mal Pode dar mal Não há desculpas Eu não queria ter feito isto Eu não queria ter batido com mais veja A cena fixe é que se ele jogar um bicho com 3 de defesa Mate-o logo E ataque para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 E ganho o jogo Oh shit O homem tem pântanos Estão a ver porque é que eu fiz mulligan? Podia-me acontecer como aconteceu a ele Menos ou menos um a todos os bichos Me ajudavam Ok Ganhamos Quando o nosso oponente só joga uma criatura ao jogo inteiro É fácil ganhar Este foi um borla Tipo louco Não sei se a gente sabe Olha Espera aí Esta câmera não está boa Gente sabe que temos sido injustos contigo Tens tido muitos azares Muitos azares no jogo Toma lá Uma free win Eu digo ok Ganhou mais A nossa mão nem estava muito má Acho que nos tínhamos aguentado mesmo contra Um jogador com Com boa mão Parece que não estou confortável Nem vês de usar a cadeira normal Estou aqui as pernas cruzadas Cucu cachuu Não me estou aponente É um nome bonito sim senhor Eu acho que vou ficar com esta mão ao contrário da outra Porque eu só preciso do meu branco mais tarde E posso jogar estes dois Mais cedo Isto não tornou a mão pior Espera Se eu tivesse comprado uma Se eu tivesse uma planície E jogar este gajo Tinha sido definitivamente melhor Não tenho intenção de bloquear ok Se eu nos atacar vamos bloquear Se eu nos atacar com as duas É um bocado mais evidente que há alguma coisa Ok Isto tem ridges by the way Fiche So cool Agora já não sei se quer trocar Ah anda lá Acho que não perco nada Trocar pela 2-1 é tipo Ok Elevar ainda melhor Não estava a esperar que elevasse Tem proteção a branco Não pode levar com alto flanks E vai comprar uma carta E agora joga um so tiny Que ela preferia ficar grande O que é que queres fazer isto? Tem proteção Vamos jogar assim Vamos jogar assim Temos Temos isto para jogar E é uma carta fixe E Nós podemos mandar flank fire A cara dele Disputar-lhe 4 Ok Ok You bitch Eu não consigo matar aquilo agora Posso gastar a minha mana toda para o matar Isto tem ridges Sure Estar aqui aqueles dois também Sim Ele não faz nada parado também Pois é só que fazem alvéola Olha só Se eu lhe deixe a 4 Ele morre Primeiro game É hoje que faz o set a zero Parece-me que sim Parece-me que sim Parece-me que sim Voltámos aos knights Desta vez tirámos o preto Não é? Da outra vez estávamos o quê? Hors of knights? Nah That doesn't sound good Hack dos knights Já estávamos hack dos Agora estamos Bores Estamos Bores knights Mais agressivo Não é que o outro não fosse O outro era Agora As pessoas é de sorte Não é nada Esta carta é muito boa Isto era o que faltava no ataque E slaying fires Esta carta é tão firme De vir Mandei 4 de dano à tromba do gajo Ya Bores é É um bocadinho melhor Tens acesso a estas coisas Quer dizer Raktos também tens acesso a isto mas Isso é pretty good Isso é pretty good Ele joga uma carta que Nulifica o meu Não faz mal Porque a gente pode lhe dar Menace Entretanto Olha ele jogar a Curious pair Mec um par curioso Foda um youthful knight Eu tenho o mesmo número de planícies que montanhas Não parece Vocês dizem É louco É sério Posso disputar ali 3 dano e atacar por 4 Não é muito mal É isso que vou fazer Se ele tiver um truque para inchar Gasta agora Eu nem fico muito chateado Ele pode Pode gastar a mana Que tem Comer a comida E eu fico contente se ele o fizer Quando alguém está de Verde e preto E tem uma food na mesa Vocês querem que eu ganhe a vida? Acreditem em mim Gostei-me mais desta jogada Que da outra Porque eu não me importo trocar um destes Aliás aquilo nem troca com nenhum destes Vou fazer assim Por acaso eu queira meter ali o marcadão Mas eu não vou querer Vou querer meter no outro Se ele me atacar eu vou levar 3 Se ele me atacar eu vou levar 3 Por cartas certas Se ele tem o lobo Que é chato Ei se ele tem o lobo O loboquilhou-nos Isto também não me assusta muito Se eu atacar com estes dois Ou então eu mato aquilo com o Sling Fire Não era mau O que é que é a aventura Também? Posso Jogar isto É eu vou matar aquilo Agora nem consegues trocar Osiris 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 Agora Se não fode-se Porque eu pago dois Viro uma criatura Se ele jogar uma merda que custe 4 ou mais Com a certeza que lhe vai custar 4 ou 5 de mana Rápido Rápido Eficaz Sempre a cortar Sempre a andar Tem que ser porque já são 11 e meia e eu tenho que ir dormir Ok 3 wins 3-0 Chega Este trap está a correr um bocadinho melhor Porque eu também deixei-me ir no flow Eu fui com o flow Eu vi aquele Sling Fire e disse É isto É isto Eu ainda não sabia bem qual era o arquiteto Mas Em vez de fast food É fast game O nosso oponente estava de slow food Temos removal Temos um bicho de turn 2 Temos um bicho de turn 4 Que monte de fixe Estas duas cartas são espetaculares Muy bueno Caralho Este gajo é um... Um mítico É uma lenda Uma lenda diva E o cabrão deve estar de... Deve estar com a minha estrategia favorita Que é 1000 Ui! Mano Blue! Mano Blue é a melhor deck Não pode bloquear Se você tiver 4 ou mais cartas Então Nós precisamos jogar isto É Posso atacar e usar um barge E troco Eu vou fazer isto Aquela carta é chata Ok, não fazes nada Se ele não... Regrador O oponente não fez nada Com 3 De mana no ar Branca, azuis Se não passa nada também 5 cartas na mão Oh oh Muito bom Ui, bueno Vamos jogar isto 3 outra vez O que é que vou fazer Era bom se comprássemos uma... Montanha Ok Foi a foda Até ele não consegue bloquear isto Se vamos jogar assim Aliás ele pode bloquear isto e eu não me importava Isto parece uma jogada mais... Mais lógica O que é que este cara está a jogar comida? Ohhhh, faltava-lhe o branco Ok Trapped in the tower Agora Estás preso? Ui Isto também é bom contra mim Hummm Tu pensás ganhar com isto? Se calhar não havia ter feito isto Ele tem 2 foots Ah, eu acho que cheguei mal aqui Mas é que se ele virar a mana toda Eu me mato Essa é a parte apelativa disto Se deixar 3 desvirados Ok Ok That's bad Vê se ele tinha a nula Eu acho que sim Não, vai gastar para comer Ok Ah não, vai matá-lo Ok Foda-se, eu tenho tido mais mana Matava-o agora Tenho tido mais uma Corre isto de perder este jogo É que eu ando a comprar O que não preciso O que não preciso É que se ele jogar isto Eu ganho o jogo Agora Mas eu não tenho razão para jogar aquilo Só se me quiser trollar Deixe-me perder o jogo Deixe-me perder o jogo Foda-se pá É que se ele só tivesse Se tivesse 1 de mana a menos Ganhava o jogo aqui também Fudei tudo Perdi este jogo Porque joguei mal Fui demasiado ganancioso Bem, vais fazer ele gastar aquilo Eu sei o que ele tem E ele vai gastar Mas... Sure Não tenho Menor especial para fazer Ok Eu não tenho nada Que destruir encantamentos Ortefactos Mas... A única carta é que tenho com ridges Também é que eu... Agora pá Agora Vocês... Tenham noção que nós perdemos Por não ter acesso a vermelho Mais cedo Se eu tenho tido acesso a mais vermelho Do que branco Tinha ganho o jogo E eu tenho o mesmo número Já perdi Até posso dar-se a render aqui Já não ganho É perder tempo agora Agora é perder tempo Ah, mas podia ser que comprasse e ele comprasse... Não, não, não Eu ia perder este jogo Podia, mas ele sacrificava ao outro e ganhava 3 de vida O problema era ele ter 2 foots e 4 mana Porque ele sacrificou Eu... Acertava-lhe e ele sacrificava ao outro Eu tinha ganho se ele tem feito uma estupidez que era... Olha-me para estas mãos Se ele tem feito a estupidez de sacrificar e em resposta sacrificar outra vez Eu não sei o que é que se passa com este deck Eu vou ficar porque não vou fazer moligando assim Mas vocês viram? Só planícies e agora só montanhas Tenho a única carta duplo branco na minha mão O meu deck era supostá-lo ter jogado um bicho no turno 2 Não jogou nada Já matá-lo Já matá-lo Já matá-lo No momento temos... Ah, da manta... É, caralho Cara, estás boas, tu? Veio que eu também tenho algumas Fiz, olha aqui Hã? O que é gajas disto? Estes gajas dão mana-se um ao outro Que é fixe Holy Jesus Que é que ele é bacana, não é? Ao menos se ele der mais 2 mais 2 a gente troca Que é o que eu acho que ele vai fazer Se ele der mais ruim Se ele der mais ruim A ser nota que ele vai perder O que é é que ele vai ter de bom? Falamos É tipo um non-human quando entra em jogo. Este caralho é o Human Warrior. Ok. Este caralho é um bocado chato. Porque se eu atacar com as duas eu bloqueio-me as duas ali. Porque é que as duas ali leva 6k5. Posso tentar fazer um Alpha Strike a seguir. Mas se eu esperar ele a seguir, mesmo sem jogar de equipa ali, consigo bloquear aquele melhor. Também pode simplesmente bloquear aqui. Levo a 6. Ah, vamos esperar. Se queres enchar as outras. Será que isto é que eu quero já atacar? Se eu atacar com tudo, dou aqui menos. Ele tem um bom bloco aqui. Ele tem que ir com menos fode. Aqui não há bons blocos. Tinha que bloquear tudo aqui. Praticamente perde o jogo a seguir. Se o fizer... Também pode bloquear aqui com a Spore Cap Spider. Posso dar mana-se meu. Se tocar com os dois eu perco este. E este mata... Se eu perder este em que lado bloquear com 2. Este bate aqui. Este bate aqui. Ele fica com a Kilika Support Cap. Eu bato para 4. Ele fica a 7. Não, mas isto encha tudo. Pois é. Pois é porque eu ataco com isto. Também é melhor. Posso dar mana-se a outro bicho. Será uma 3, 2... Com 4. Vou dar aqui. Assim quer dizer que ele não... É um bocadinho mais difícil bloquear ali. Nem assim era capaz... Vamos ver. É só porque assim o bloco aqui era muito fácil. Eu estava à espera disto. Mas ao menos agora troca Goblin com Goblin. Ok, ok. Está bom. Eu acho que a vive é bom. Porque ele assim a seguir volta a inchar os outros. Oh não. Não vais inchar nada. A não ser que eu compre um Barge. Ha! Ou um Out Flank. Out Flank dá 3. Ele subiu. Oh merda os inimigos deles. Isto tem reach. O que é isso? Uh oh! Let's go! Let's go! Não já! Não! Ah! Já, já! Foi logo a primeira card. Pai! O Treve e o Che também não era mau. Também era-se para a voadora no momento certo. Isto não é o único humano que tem no deck. Se calhar era. Se calhar era. Pois usar o gajo para a rodinha voar, não era? Para não ser tão facilmente bloqueado pela Sporkap Spider. Sporkap Spider. MVP neste matchup. Ha! Se eu tocar para as duas eu bloqueio aqui e ali. Estou cá só com esta. Porque eu não quero que ele mate o ar de chão. Estou cá só assim. Pronto. E agora está muito melhor. Vamos lá ver. Nice! Ainda conseguimos. O problema destes decks é que tipo. Chega às vezes uma altura que é tipo. E o gajo foi. Já gastaste ali o parço todo. E é tipo. Ok. E o oponente está a estabilizar. Se o oponente estabiliza o board. A gente fode-se. 4 vitórias. 4-1. Vamos. Siga. É para 7 hoje. Hoje é para 7. Vamos lá ver se chegamos às 7. Não sei se o deck tem capacidade para 7. Mas 5-6. Normalmente quando eu digo isto. As minhas previsões. O deck fica sempre mais atrás das previsões. Mas também já tivemos decks que eu não dava nada por eles. E fizemos 7 vitórias. Que mão é esta moço? Eu nem desgosto. É pá mano. Eu já me fudi tanta vez assim. Eu vou chegar. Oh oh. O homem vai-se por a aventura logo no inicio. Estamos fudidos. Querem ver? Ui. Temos full on aventuras. Acho que vou aceitar qualquer tipo de troca aqui. Eu queria trocar pelo Edge Walden Keeper. Isto assusta-me mais. Ele comprar uma carta sempre que joga uma criatura com aventura é um arrombo. Basicamente as criaturas com aventura dele são 3 vezes melhores que uma criatura normal minha. Porque jogam a parte da aventura. Compram-lhes uma carta. Ele pode ter uma aventura instant speed aqui. Isto não bloquei isto. Vamos ver o que é que ele vai jogar. Sport Cap Spider. Ok. Ok. Vou atacar. Seguir até podemos jogar o Arshon em vez do Ogre Errant. Vamos ver como é que correm as coisas. Isto é mais foda. Se a gente jogar isto aí é que os ataques dele ficam mais quilhados. Ok. Definitivamente vamos jogar isto. Eu nem devia ter jogado isto antes do ataque. Muito mal da minha parte. Também para ele ver se quiseres troca. Se quiseres troca. Yes. Parece uma má troca para mim mas eu acho que não. Genuinamente acho que não. Aquilo é uma carta. Eu não sei o deck dele. Ele sabe o deck dele melhor que eu. Mas isto. Muito bom. Muito bom. Se calhar não era com a mão que ele tinha. Mas aquilo é uma carta que ele tem que deixar ficar lá. Simplesmente deixar ficar lá. Quando for relevante faz um Shumplop. O que era relevante agora? Olá. Tinhas que jogar uma porcaria com VAR. Não era? Não. Ganhou vigilância? Ok. Ah. Ele não pode atacar. Yeah boy. You can't. Vamos jogar isto. Passado. Eu vou pensar. Ganhou vigilância? Não. Ele não pode atacar. Por causa do Archon. Of Absolution. Eu estou Man of Blood. Muito infeliz ele ter jogado um Bog Naughty. Pode ser que a gente compre um daqueles que dão 3 danos. E eu mando o abaixo dos céus. Este Scry 2 pode ser mortífero. Mortífero. Ele tem duas cartas na mão. Com a certeza que não são duas planícies. Como eu. Isto é muito ruim. A cena é que. Eu estou jogado com 16 terrenos. Que é para não me acontecer disto. Eu devia ter um Thrill of Possibility no deck. Um. Só um. Era o suficiente. Planícies não são de certeza. Não sabes. Um top, um bottom. Alguma coisa boa veio. Ele não pode atacar. Perdemos este jogo. Perdemos este jogo. Estou já a dizer. Neste momento. Parece que está equilibrado. Não está. Perdemos este jogo. Vou fazer full control. Para ele pensar que eu tenho alguma coisa. Mas nós perdemos. Eu acho que já não consigo ganhar isto. Ele ou foi buscar. Food. Para mandar abaixo isto. Ou foi buscar vistos ainda maiores. Eu acho que até devia ter atacado aqui. Porque eu acho que ele foi buscar food. Mas isto. E se comprarmos outro terreno aí. É o prego. É o último prego no caixão. Se ele tiver um truque. Vamos ver qual é. É. Podia bloquear os dois ali. Se ele tiver um truque. Dá mais dois mais dois. Morre na mesma. Não. Eu. Que vai ficar um truque. Não tem. Não tem. Deve ter uma cena. Vai lhe dar menos 3 menos 3. Não. Ah. Tinha outro destes. Perdi o jogo. Perdi o jogo. Deve ter tacado cobre também. Não. Não. E aí eu perdi de certeza. 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 Se for assim leve oito. Tente ganhar a seguida 3, 6... Não... Sim, não há maneira de perder este jogo. Aliás, ele pode sacrificar, dá menos 3, menos 3 a um bicho. Ah, não pode nada. Mas pode ganhar a vida. Eu já perdi. Ele... Tem uma incha, se tiver mata-me agora. I don't care, eu não ia ganhar. Não dava para ganhar com isto. Sim, eu já estava desconfiado. O que é que ele pensou? Matones, comprar duas planícies matones. Foi o que aconteceu. Precisava de continuar com a ação. Por isso é que um Thrill of Possibility aqui não era mau. Eu não queria ficar nas 4 vitórias. Anda lá, pá. Isto se calhar não era muito mau. Isto era fixe. Por que eu não estou a jogar com isto? Isto também não é mau. Era mau eu jogar com esta. Quando acabar o stream? Não sei. Leva tu! Sempre eu ouvo ao buscar a rua. Espero que não seja entretanto. Que acaba o stream. É mau. Opa! Trevez! Puta que pariu a ser. Esta é a mesma mão que tivemos ao bocado. A mesma merda. Sofre disso aqui em casa. Estou a ver que é um mal comum. Pai, vamos dar uma liga. Ok. Está um bocadinho melhor. Turno 2, turno 3. Também podemos jogar turno 3. Não. 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 Vamos jogar este cara. Porque assim ele fica na defensiva se não tiver nada de jeito. E ao mesmo assim não é mau atacar. Oh! 2! 2 definitivamente tu queres atacar. Se ele nos matar o Treve e o Che vai ser bad times. Ah? Ya! Vamos perder o jogo. Bueda simples moços. Bueda simples. E a seguir ele vai meter o marcador mais e mais um em cada um. Querem ver? Vocês querem ver? Oh! E eu não ataquei com o Rimbrock Knight. Porquê? Vê lá. Não sei. Vê nos meus bolsos. No bolso do meu roubo. Eeeey! A double strike! É isto. This is how I die. Ok. Pode ser que eu já end slayer consiga matar tipo... Este gaste ele der mais ou mais um. Ou então jogo este. Um pedaço de champ. Parece melhor. Nada me garanto que ele... Que ele vai inchá-lo. Ele já é bastante forte da maneira que está. Se ele joga aquela merda que mete o mercado mais ou mais um em todos. Ok. Agora posso colocar aquilo e troca. Por isso ele é capaz de lhe querer dar mais ou mais um depois. Ah! Que o dono... Ele pode encobezou. Esse gaste alguma vez. Alguma vez. Oh não! Oh não! Não! Puta que pariu pá! Se eu posso matar já aquilo? E ele não chega a dar... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar double block ali. Se não tiver nada melhor... Não tem first strike. Oh fuck you dude. Outro! Oh boy. Ok. Trapped in the tower. Onde? Oh meu. Eu nem acredito se eu tenho uma planície. Eu... Tipo. Falando a sério. Não é? Falando a sério. Não é? Um... 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 E... Um... Um... De quem? White Knight Ele jogou uma mítica, não sei que não tem míticas, acho que nem raras, ah tem uma rara Acho que isto é GG Não há nada que eu... Não há nada que eu... E eu não vou comprar um treino Que nem eu tinha mano Comprei, tarde demais, o que é que eu faço agora cabrão? Ai, f**k you dude, f**k you Tão fornicado que eu fui neste jogo, oh pássero Até mete nojo Perdi sem jeito nenhum É sempre assim, isto parece que está a correr bem E é mulligans seguidos de draws bueda maus E é assim que eu perco Tenho andado a perder assim Já há três ou quatro drafts seguidos Há três acho Acho que este é o terceiro draft da desgraça Quatro vitórias outra vez Puta que pariu Drafts da desgraça Outra vez não, que acho que Eu fiz um que deu quatro e depois fiz um ainda pior Não me lembro Não sabes draftar Eu não sei a jogar, eu acho que o draft não Já começou bem, foi tipo Quê? Quatro zero E depois perdi as três seguidas Não foi, foi assim uma coisa Ou então ganhámos três, perdi uma e depois perdi as duas seguidas Normalmente quando eu começo a perder é pum pum pum, é logo Muito mau, muito mau Mas amanhã há mais Não vai ser Eldraine Vai ser outro qualquer, pode ser que seja o War of the Spark Olha que é fixe Ou M21, eu gostei do M21 e draftei muito pouco Também gosto de Zendikar Rising Muito fixe Eu não queria que isto ficasse por aqui mas ficou É a vida É a vida Mas sim, Quick Draft Trono of Eldraine acaba hoje Amanhã já vai sair outro Vamos ver Ainda tenho Gems para outro Quick Draft Veremos Fica por aqui hoje Tchau 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 Tchau